Olá, meus amigos, boa tarde. Tudo certinho? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, né? Passeando por aqui, aproveitando essa tarde gostosa, essa tarde maravilhosa, para nós mostrarmos aqui para vocês lugares bonitos, casa abandonada. É o que eu falo sempre, gente, abandonada, mas pertence a alguém. Pertence a propriedade, pertence a alguém. É abandonada porque não mora ninguém já há muitos anos, né? Essa casa aqui não mora ninguém já há muitos anos, há muito tempo. E o nosso canal é assim, vai mostrando casa abandonada, coisas bonitas. Porque essas casas abandonadas, elas têm uma história. E elas não deixam de ter um... Olha que imagem bonita. Elas não deixam de ter, assim, uma coisa que passa para a gente, né? Um sentimento. Eu falo sempre assim, ó. Dá a impressão que a gente já morou num lugar assim parecido, né? Olha, aqui era a entrada. Era o cochetezinho, né? Vinha aqui, ó. São Bento, Livre, Anos e Bicho Mauro e Peçonhento. Olha. Tá vendo? Aqui no meio do mato, o matagal danado. Né, pessoal? Muito mato. Olha o tanquinho. Mas é uma casinha bonita. Ali tem uma privada de buraco. Já ouviu falar em privada de buraco? Você da cidade grande não conhece privada de buraco isso aqui, ó. Não tinha privada, não tinha banho, não tinha vaso sanitário dentro de casa. Aí eles faziam isso aqui, um buraco, para fazer as necessidades. Né? Urinar, urinar em qualquer lugar. Ainda mais num matagal desse, né? Árvores nativas. Mas para fazer o número 2, vamos dizer assim, tinha que ter um lugar, né? Olha. Vamos entrar lá. Dá licença. Opa. A porta já caiu aqui. Olha, tem que ter um fogãozinho aqui. Há pouco tempo morou gente aqui. Dá licença. Aí, ó. Fogão de lenha. A piinha. Um fogão a gás ali. A porta aqui está caída, né? Quanto tempo eu vi, um gilete. Um gilete, ó. As coisas aqui dentro. Né? Ó. Gente, isso aqui é antigo demais. Vocês não vão acreditar, isso aqui que eu estou vendo aqui. Olha isso. Penteadeira. Olha a penteadeira que é isso aqui, gente. Olha aqui. Olha. Tem espelho ainda. Colocava-se o espelho aqui. Te pendurava as coisas aqui. Olha isso, pessoal. Esse penteador. E aqui era o banheiro, ó. Depois que já tinha feito aquilo lá fora. Vê esse penteador aqui. Isso aqui é de 200 anos atrás. Com certeza pertenceu a alguém há muito tempo atrás e depois passou pra cá. Porque essa casa não é tão antiga. Olha. Te pendurava as coisas ali no penteador. Chapeleiro, né? Pendurava chapéu ali. Né, pessoal? Vendo? Os ganchinhos. Deixa eu filmar. Mas tá meio escuro aqui dentro. Os ganchinhos aqui de pendurar o chapéu, as coisas. Vendo? Tramelinha. Vendo com o banheiro, trancava ali. Aqui, ó. Tentando guardar roupa aqui. Olha aqui. Cômodo. Escuro. Alguns móveis aqui dentro. Olha o portal. Ela não é muito nova também essa casa, não. Olha o portalete. Que largura. Né? Isso aqui já é novo, né? É novo assim. Vamos se dizer. Um guarda-roupa, né? Um roupeiro. O pessoal chama de roupeiro. Tem um bicho fazendo barulho ali. Esse barulhinho lá fora é grilo. Quê, quê. Gafanhoto, grilo, né? Mas aqui vai fazer... Pererepa. Ó. Isso aqui é um colchãozinho. Antigamente usava-se isso aqui, ó. Lugar de colocar a talha. Muito. Olha aqui, ó. Falei que não era tão velho. O pessoal da sanitária passou aqui. Tá vendo, ó. Colocava até uma carta aqui. O quê? Dez de ouro. Isso aqui era a visão que a pessoa tinha na porta. Olha que saía aqui, ó. E aquela casona lá no fundo. Casarão antigo, ó. Já havia lá. Tá vendo? Essa mata aqui. Ali corre um rio. Uma guardinha bonita ali. Né, pessoal? E nós estamos trazendo vocês pra passear. Vamos nesse quarto aqui. Dá licença. Olha. O que é aquele ali, gente? Cava de abelha? Nunca vi uma coisa dessa. É caixa de abelha. Nunca vi desse tamanho, gente. Nunca. Isso aqui é uma beliche. Beliche. Gente, tinha que dominar ali. Meu celular acabou a bateria. Estou tomando de filmador agora. Olha isso aqui. É uma beliche antiga. Tá vendo? Feita a mão, ó. Parafusado. Então, morou muita gente aqui. Né? Gente, olha. Isso aqui é da caixa de abelha, o favo. Olha lá, o trânsito caiu. Mas eu nunca vi uma caixa de abelha desse tamanho. Olha isso aqui. Nunca desse tamanho, não. Olha isso, gente. Gente, vocês já tinham visto uma caixa de abelha desse tamanho? Parece aquela do mogli, que o urso vai pegar lá na... Olha aqui, gente. Pega a janela, não dá muito mais. Não ficava clarinho, não dá pra gente ver. Eu tiro um passarinho aqui. Não machucou, não. Olha o tamanho disso aqui. Pegou um quarto inteiro, um combo quase inteiro. Deixa eu ver se dá a sério pra minha mão ali, pra vocês verem o tamanho que é. Vou pegar a minha mão perto dela. Não vai dar, não vou alcançar. Olha a minha mão perto. Olha. Olha o tamanho que é essa caixa de abelha aqui, gente. Nunca vi um trem desse, não. Vou colocar a janela aqui, a gente vê que tava. Qual do passarinho. Né, gente? Nossa, que coisa. Olha, valeu a pena vir aqui, ver. Olha o pantalete que jeito que era. Tamanho que é aquela caixa de abelha. Primeira vez que eu vejo isso, desse tamanho. Nunca vi, não. Banco de madeira, totalmente de madeira. Ele tá aqui e voou lá dentro, deixa eu falar. Ó, totalmente de madeira esse banco aqui, feita facãozada. Né, aí a gente fica pensando quantas pessoas não morou aqui. Quantos trabalhos, quantas vidas, sei lá. Cada um tem uma história que a gente não sabe, né? Vamos lá no banheiro agora? Dá licença. Saindo agora. Vamos lá no banheirinho. O sol já tá quase entrando. São Bento, livra-nos de bicho mau e peçonhento. São Bento, livra-nos de bicho mau e peçonhento. Olha aqui. Lembra que eu falei privada do buraco? É isso aqui, ó. Privada de buraco. Tá vendo? Próxima casa, ó. A pessoa vinha correndo aqui e já arriava aqui, ó. Olha lá. As tábuas ficavam aqui em cima. Aquela caixa lá foi por se pôs. As tábuas ficavam aqui e tinha um buraco. Aí você agachava ali e mandava arrivo. Né? Aí, pessoal, ó. Passeio simples, mas valeu a pena ver aquele penteador lá. Quantos anos, né? Alguém que gosta de historiário, algum museu, eu poderia até levar pra eles, né? Aí você fala, onde é que fica, anjo? Fica aqui no sul de Minas. Só isso que eu vou falar, gente. Vamos mandar um abraço aqui, um alô, ao pessoal que pede aí nos comentários. A Socorro Dias, lá de Paú, Mirim, Ceará. Josefa Valentim. Adalva Souza, lá do Rio de Janeiro. O Rodrigo Soares, lá de BH. A Cíntia Tebeste, lá de Interlagos. A Jaqueline Ortiz. A Vera Oliveira, lá de Curitiba. A Eva Madalena, lá de Vitória, do Espírito Santo. José Fábio Soares, Jesuína Moreira. A Helena London. Adriana de Anápolis, Goiás. Fagner Luan, lá de Vila Guaruna, Pará. Patrícia Silva, lá de Araxá, Minas Gerais. José Maria, Donizete, São Paulo. Depois a gente manda mais alô aqui. O nosso canal é de vocês. Por isso que eu falo. Vem sempre comigo no nosso canal. Passeia sempre com a gente. Nessa tarde maravilhosa que nós estamos passeando aqui hoje. Onde eu quero desejar uma boa tarde. Um bom dia, uma boa noite. Seja a hora que for que você ver esse vídeo. Se inscreva aí. Porque tem muita gente que vê o vídeo, mas não se inscreve. Se inscreva, ajuda a nós. Fala do nosso canal para os outros, para os amigos. Deixe o like, o joinha. Se inscrevam. E o comentário também. Que nós vamos mandar alô. Vamos mandar um abraço para vocês aí. Tá bom? Certinho, pessoal? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meus amigos. Tchau, meus amigos.